As Melhores Músicas Reggae As Melhores Músicas Reggae As Melhores Músicas Reggae Seqüência DJ da vista e a porrada de som é com qualidades Vamos ensinar a língua pra pepeca na alfabeta Vamos ensinar a inglês pra pepeca na alfabeta Vamos ensinar a inglês pra pepeca na alfabeta Tô mando o que? Seja a vista aí! Vamos ensinar a inglês pra pepeca na alfabeta Vem de pepeca na alfabeta Só tem uma maneira que tu chama as cadelas Só tem uma maneira que tu chama as cadelas Vem de pepeca, Vem de pepeca Só tem uma maneira que tu chama as cadelas Vem de pepeca, Vem de pepeca Acerce DJ da V-Style, oficial no Youtube E curta as melhores músicas reggae do momento